O bom da Seraphina é que você tem muitas possibilidades com ela. Eu nem estou jogando com ela, já pensei num tanto de coisa, imagina quando eu começar a jogar com ela. Vou ver aqui então. Eu vou com a build de gelo, aí tem a Seraphina. Sai daqui. Vamos ver se ele vai banir Hypnos. Bom, eu ia com a build de gelo, mas, né, mediante a situação, não vou mais. Então vou ter que jogar de Hypnos. Eu tiro ali a Saori. Que o Hypnos enche bastante barra, né. E a gente vai jogar dessa Vabmi bem tanque. Com o Abafka Nerfana cura. Tanato dando um dano no Esper junto com o Cannon. Só que na roda da 1 o Cannon não vai poder jogar, né. Eu vou gastar 2, 3 aqui e eu vou esperar a energia dele para o... Oxum. Era para ter tirado o Ayakos, não era para o Ayakos estar aqui. O time está quase igual, né. Um, dois, três primeiros aqui, só que a diferença é que eu sempre perco na Speed. Mas, pelo menos, o Hypnos vai jogar. Ah, ele escondeu, né. Foi muito bom ele ter escondido. Mas aí o Hypnos dele também vai ser neutralizado. Vamos jogar sem Hypnos os dois. Aí deu lentidão, sério? É, eu vou dar uma perdida. Como é que ele vai curar com essas pernas e vai curar tudo de novo? Ó, eu vou esconder o Ayakos. Porque eu preciso neutralizar aqui. Não era para ter escondido o Hypnos ou o Inferno. Porque ele faz o Shiryu voar. Enfim, várias possibilidades, mas se não for melhor jogar o Pokémon Hypnos, vai ficar neutralizando o meu Hypnos. Vou fazer o loop. É, ele meio que não tem muitas opções. Tem aqui o... O Kano, né. Vamos ver se vai gastar os 3 de energia do Shiryu ou não. Aí eu posso fazer o Hypnos dele voar também. Aí meu Hypnos fica de boa, é isso. É, beleza. Fechou. Eu faço isso daqui. Aí ele não coloca no meu Hypnos. Só que eu perdi a minha... Como é que fala? Perdi minhas energias, né, pro Shum. Ah, e como ele deu lentidão no meu Hypnos, o meu Hypnos vai custar jogar. Nossa, essa luta vai ser longa, hein. Deixa eu ver, não, meu Hypnos vai jogar nem sei quando. É, beleza. Uau, beleza. Já cancelou o carinha dele, ótimo. Ah, é, tem um... Nossa, o Kano dele vai eliminar o meu Hypnos. É que o meu Hypnos não tá curando, né. Ah, mas tem um Shum pra curar. Ah, mas a outra Demônia ali vai dar ataque em área também. Pô, conseguiu ativar o escudo. Aí é Hyp, hein. E tem um Shum ali também. Mas a luta ainda não acabou, a luta ainda não acabou. Temos como fazer isso daqui. Dá duplo Kano. Pra tentar... Rebentar ali a Seraphina na próxima rodada. Seraphina Fluxer. Esse aqui Cosme é essa, Folha Congelada. Cosme bom, hein. Que absurdo. Tá, dá no Shiryu. Pronto, ao menos um. Mão inferno. Não, não é nem ver as habilidades. Um, três, dois, três. Nossa, que Seraphina horrorosa. Nossa, que Seraphina horrorosa. Mas ele tem um congelamento, né. Olha só que safadeza, cara. Olha essa Seraphina, velho. Olha essa Seraphina. Olha essa Seraphina sem upskill. Quebrou demais as minhas pernas. Ô, Albafica, você não bloqueia a cura? O outro curou ali, 100%. Ah, virou posse o demônio. Nossa, é indignado com essa Seraphina agora. Agora, parou, né, Shiryu? De atacar aí. Como eu vou eliminar esse cano aqui, eu não sei também, não. Vamos lá. Poderia ir no Shiryu, que ia acertar o cano, né. Eu fiquei com dó de ficar acertando um daninho só nele. De devolução do Excalibur? Não tem tempo. Não tem tempo. Baca. Erible, Providence! Esse velhinho do Abafka não serve pra nada também. Ah, beleza. A prova é que ele vai dar dois canos na minha cara e ele ainda tem a cura. Ele tá muito mais na vantagem. O Abafka só não pode falecer. Falece não, Abafka. Pra ele não gastar o revive, né. Ah, agora foi. Que ferro. É, foi. Mas aí, vamos ver quantas que a Serafina conseguiu controlar. Será que ela controlou dez vezes nessa luta inteira? Que eu nem reparei que ela controlou isso tudo. Poxa. Não sei. Eu vou detectar o mesmo preço é possível. É que a Serafina É que eu deixei deles E aí, eu vou deixar nós 모� Weiss decisões.